Minha aula, né? Fazer aqui a lavagem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, com muito estilo, e vamos embora. Minha noturna, minha... rotina noturna. Minha rotina noturna acabou de começar. Tô fazendo aqui uma jantinha, lavei algumas coisas dela, da minha pequena. Isso aqui foi o que tava com os cus, isso aqui é a embalagem, isso aqui é um shampoozinho. Mas minha rotina noturna começou. Gente, eu não dei banho na hora e na agora de tarde, por conta que aqui tá muito frio, eu só dei apenas de manhã. E agora à noite, agora à noite eu vou cuidar de algumas coisas, arrumar aqui a cama. Porque quando eu for cuidar dela, eu só foco nela. Eu vou brincar aqui um pouquinho com ela, mas antes eu vou arrumar aqui tudinho. Não tem muita coisa pra arrumar, é só colocar no lugar, entende? E é isso. Gente, ignorem o fogão todo podre, não consegui limpar ele, que era meu objetivo. A Lorena tá perreando muito, mas eu sei que isso é sono. E também falta de um banho, tô colocando aqui água pra maná, tô fazendo aqui um cuscuzinho pra mim, já coloquei água aqui na banheira. Ela... Aqui são roupas limpas, que eu vou deixar guardado aqui em cima, pra mim dobrar depois. Minha menina querida está aqui no meu colo, né mamãe, toda babada. Vai tomar um banho bem morninho, para dormir, vamos dizer que sim, né? Não consegui arrumar a cama no quarto, não consegui. Mas é assim mesmo, normal. É, senão a Lorena tá cheia de saúde, né? É melhor ela sim do que estar no hospital com ela. Mas... É isso. Antes de dar o banho de Lorena, eu vou fazer uma lavagem nasal no narizinho dela. Tô procurando onde é que eu coloquei o seu. Fazer aqui a lavagem nasal. É tal que ela sabe que vai fazer a lavagem nasal, que ela já fica com o olho assim, ó. E já conhece. É, senão a Lorena tá cheia de saúde, né? Após a banho de Lorena e colocar ela toda arrumadinha e cheirosa, eu fui tomar café, em casa jantar, juntamente com ela, dava o leitinho e eu comendo. Porém, ela não queria mais o leitinho, então eu fui focar em comer. Porque já era quase nove horas da noite e eu não tinha jantado ainda. Tava eu escrevendo algumas dívidas. Porque é assim a sensação do brasileiro pensando e botei Lorena pra assistir o desenho dela predileto, que é todo fofo. Gente, não reparem nessa minha cara de cansada. Eu estou no meu limite, mas não vou mentir fazendo. Sim, confesso que estou me surpreendendo por mesmo estar cansada, cuidando super bem de Lorena. Não vou mentir pra vocês, cada dia tá sendo um dia diferente, um desafio diferente. E mais, mesmo assim, não estou me deixando levar. Pelo contrário, estou conseguindo com todas as forças que me restam. Quando eu olho pra ela, é o meu combustível, literalmente, pra conseguir seguir em frente. Então, gente, eu também, depois disso, fui tomar o meu banho. Fui fazer um, não um reboco, mas eu fui cuidar um pouco de mim. Passar um hidratante no corpo, passar um hidratante no rosto. Pra cuidar um pouco também da minha autoestima. Porque vocês sabem que cuidar de bebê não é fácil. Inclusive, sozinha, né? Porque, como eu falei pra vocês, em tempo integral, eu estou só. Depois disso, eu fui colocar Lorena pra dormir. E não consegui gravar como eu consigo colocar ela pra dormir. Mas ela já tá dormindo aí no becinho dela por tarde, com mosquiteiro, devido aos incesos que aqui tem. E eu tava dormindo, o Guilherme também. E é mais ou menos isso. Já tinha leitinho dela preparado pra quando ela se casa acordasse, eu dar o leitinho a ela. E é mais ou menos isso. Que é a nossa rotina nobuna. Aqui ela começou a se mexer. Eu fui dar o leitinho pra ela. E depois disso, gente, chuva. Ela dorme. Agora, com os cinco meses, ela tá se acordando muito na madrugada. Então, tá sendo muito cansativo pra mim. E esse foi o vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até o final. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sino de notificação. Eu tô tentando postar vídeo toda semana. Mas não está sendo fácil. Mas não desistam de mim. Eu sempre vou estar aqui com vocês. Nem que estejam no InShorts. Mas é isso. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau!